Música Empregada na casa do Dado e da Viviane Saraíba Foi, isso A senhora, existe nos autos do processo de separação, no pedido de separação, duas cartas de duas senhoras que trabalhavam na casa Uma delas é a senhora Isso O que aconteceu, de fato, nesse dia que a senhora escreveu a carta? Não, teve uma discussão, entendeu, que foi num domingo, né, que eu trabalho, sábado e domingo, eu trabalho de dia lá, né, porque aí não tem a outra empregada que é de segunda a sexta, entendeu Aí, domingo teve essa discussão, mas no mesmo dia Qual foi o motivo da discussão? Ah, é assim, na verdade, eu nem participei, só vi, porque a gente fica na cozinha e o motivo mesmo, eu não sei, mas eu não Aí depois eu fui, eu voltei Só discussão? Só teve a discussão Não houve agressão física? Não, não houve agressão física, entendeu? Isso foi em março? Eu acho que foi em março ou início de abril, assim, eu não tô lembrada porque as datas, a gente não vive marcando a vida A senhora estava trabalhando há quanto tempo na casa? Naquela época, eu entrei dia 16 de janeiro A senhora estava escrevendo, a senhora percebeu que não era algo bom para o dado? Percebi E a senhora em algum momento... Aí eu não queria fazer, mas... Não, ela não me obrigou, ela simplesmente foi ditando, mas olha só a minha situação, eu tava, fiquei desempregada há muito tempo Arrumei um trabalho, eu tava contente no trabalho, se eu não assinasse, com certeza eu ia ser mandada embora A senhora tava num período de experiência? Isso, acho que tinha uns dois meses isso, dois meses que eu tava lá, mas isso mesmo, entendeu? Então, o medo de a gente perder emprego, entendeu? Mas na verdade, eu não vi agressão, eu não vi bater nela O que tempo a senhora trabalhou com o dado da Viviane? Oito meses e meio Tá, nesse tempo, oito meses e meio, a senhora viu alguma agressão do dado? Não, nunca, nunca teve agressão, nunca, ele nunca bateu nela, nunca Então, o que ela fala, o que ela diz, o que ela alega no processo de separação, é mentira? Que ele agrediu ela, bom, pelo menos no meu horário Mas nenhuma outra empregada relatou isso à senhora? Não, nunca, nenhuma, nenhuma delas falou assim, ah, o dado bateu nela, mentira Nenhuma delas ali, entendeu? Então a senhora trabalhava justamente no horário onde havia as festinhas? Isso, e ninguém, só eu que participava E havia muitas festinhas? Não, muitas não, ele, nem era festinhas Era um ensaio da banda dele, entendeu? Isso evitava ela? Não, ela participava, inclusive quando eu comecei a trabalhar lá Eu, antes de trabalhar lá, eu trabalhei na casa da dona Lúcia Porque eles ficaram... Quem é a dona Lúcia? A mãe da Viviane E ela que contratou a senhora? Foi a Viviane que me contratou e a dona Lúcia Quem pagava o seu salário era a Viviane? É, a Viviane Você sabe que a senhora foi, o seu nome está no processo de separação? É, foi por isso que quando eu descobri que eu fui lá, que foi na quinta ou quarta, agora eu estou lembrada Aí eu peguei e fiquei muito chateada, muito chateada Quando a senhora soube que o seu nome estava no processo de separação? Aí eu cheguei lá, fui lá, liguei para ela A senhora ficou chateada por quê? Porque eu não permito que a pessoa use meu nome, uma coisa que eu sei que é mentira Você está entendendo? E que eu não autorizei, eu não autorizei ninguém botar meu nome nos autos Eu acho que a pessoa... Ela coloca o seu nome no auto dizendo que a senhora é testemunha de agressões É, eu não sou, é mentira, eu nunca vi agressão, como é que você testemunha de alguma coisa? Eu assinei um papel porque ou eu assinava ou então, dois meses, eu ia ser mandada embora Por que a Viviane teria feito isso? Dito que o dado teria agredido ela? Eu não sei, realmente, eu não sei, eu não sei o que se passou dentro dela Eu estou surpresa, eu não acho... Por que a senhora não quer aparecer? Por que eu não quero aparecer? Aparecer como assim? Aqui, agora, no vídeo Por quê? Porque é onde eu moro, assim, por causa da minha parte particular, da minha vida pessoal, entendeu? Para as pessoas não ficarem especulando, meus vizinhos, meus parentes, entendeu? Só por isso Agora, a senhora sabe que muita gente vai duvidar do que a senhora diz E muita gente vai pensar que a senhora está ganhando alguma coisa do dado A senhora está recebendo algum dinheiro para vir aqui falar sobre a vida do dado Dizer que ele é uma pessoa boa, não está? Não, eu só estou fazendo isso porque eu tenho amor E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto